O que é bruto? Vem aqui! O que é? O que é? Anda de ser polícia! O que é? O que é? O que é? O que é? É uma broma! É uma broma! É uma broma! O que? O que é? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso!